E o primeiro finalista a voltar ao palco é de Tucunduva, Rio Grande do Sul, Henrique Lênis. Eu escolhi essa música para o Henrique, um grande sucesso do Bruni Marrone, porque é uma música linda. E vai fazer com que o Henrique mostre que ele já é um grande cantor, que ele consiga mostrar que ele pode interpretar com muita emoção. Porque não dá para cantar essa música sem sentir todas as palavras da letra. Se ele não conseguir fazer isso, ele vai ser uma grande decepção. Henrique canta por te amar demais. Se for sonhar, se for querer se apaixonar e alguém magoar você. Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Henrique, 90% dos cantores que cantam Bruni Marrone imitam o Bruno e não conseguem escapar daquela interpretação. Você cantou do seu jeito, cantou bonito, emocionou. Parabéns. Obrigado. Henrique, você deitou e rolou e deixou a gente aqui fora da órbita, fora do tempo. Nem lembrava mais. Deixa eu escolher as músicas dele sempre. Não, é bom também, rapaz tem um desafio, uma vez ou outra. Parabéns, Henrique. Obrigado. O que foi bom da tua interpretação é que nas lotas longas você pôde mostrar que você não só alegra, mas que você canta. E canta, Henrique. Obrigado, Marcos. Ô Henrique, sensacional. Chegar no top 3 não é pra qualquer um não, viu? Mas pra ir ainda mais longe, o Henrique conta muito com o seu voto. Então, envie um SMS com o nome Henrique pra 77014 pelo celular. Ou vote muito pelo site ídolosbrasil.com.br. Sensacional. Valeu, Arrasio. Valeu, valeu, gente.